Olá cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje finalmente a gente vai falar do Lorde do Sol, do Grande Leão do Orgulho Escanor. Agora ele acabou de receber o seu poder, a Graça Tayou, o poder Sunshine de volta do Arcanjo Mael. E o leão está prestes a enfrentar o Rei dos Demônios e também a criatura Indora para salvar os seus amigos para ajudar nessa batalha. Vamos ver como tudo isso pode acontecer. E lembrando de deixar o seu gostei aí embaixo e de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, não esquece e confirma aí embaixo se o YouTube não te desinscreveu. Feito tudo isso, agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera então, pra quem tá acompanhando o mangá de Nanatsu no Taizai, viu que o Escanor acabou perdendo seu poder, a Graça Tayou, o poder Sunshine, devolvendo ele pro Arcanjo Mael. Aquilo só tinha sido emprestado, mas o Arcanjo não pretendia devolver. Até que em meio a uma grande batalha, quando uma criatura Indora invadiu o Reino de Leones graças ao portal aberto por Merlin pra saída de Meliodas, então o Escanor ficou desesperado. Ele não tinha mais o seu poder pra lutar ao lado dos pecados capitais, mesmo assim ele queria os ajudar. Nesse momento ele se ajoelha e reza. Ele clama pelo Arcanjo Mael e pede pra que mais uma vez ele empreste o seu poder. Acontece que seu pedido não foi ouvido. Mesmo assim o Leão do Orgulho se ergueu, ele não tinha orgulho do seu poder, ele tinha orgulho dos amigos que possuía. E mesmo assim, mesmo sem ter nenhuma força extraordinária, Escanor se vestiu com uma espada e uma armadura e foi pra cima da Larva Indora que conseguiu invadir o Reino. Ele começou a lutar sozinho com aquela criatura que derrubou facilmente três cavaleiros de alto nível, Giltander, Houser e Gryamore. Esses três pediam pra que Escanor desistisse dali e fugisse, mesmo assim o Leão nunca faria isso. Isso seria uma vergonha pra um dos sete pecados capitais que tem como objetivo proteger todo mundo. Escanor então se ergue e grita, eu sou o pecado do orgulho, o Leão dos sete pecados capitais. Mesmo não possuindo o poder da graça, ele era o Lorde Escanor, então ele deu sua vida por todos. Escanor acabou sendo praticamente morto por aquela Larva Indora que agora pretendia dar o golpe final devorando o Leão. É nesse instante que esse monstro simplesmente pega fogo. Ele é destruído com o poder do próprio Sol. Nesse momento vemos um arcângel surgindo, aquele era Mael. Ele então ergue suas mãos pra Escanor dizendo, cura-te pelo meu poder, eu sou Mael, um dos quatro arcângelos. E então o Leão estava ali como se nada houvesse acontecido. Escanor agora pede mais uma vez a ajuda de Mael que dizia ter escutado suas preces. E então o arcângel responde que não tem poder o suficiente pra o salvar. Ele mesmo sendo um dos quatro arcanjos não pode enfrentar o Rei dos Demônios, mas Escanor diz que ele está enganado. Ele não quer que Mael lute por ele, ele quer lutar mais uma vez ao lado dos sete pecados capitais recebendo de volta o poder Tayou. Essa seria a última vez que Escanor receberia o poder do Sol, depois disso seu corpo não aguentaria mais, Escanor acabaria morrendo. Ele então aceita esse destino, enquanto isso Mael diz, então vai Escanor, salve a todos, ainda resta um tempo até o meio dia. E agora a gente vai ver o que vai acontecer nessa incrível batalha épica. Eu acredito que Escanor agora vá primeiramente onde estão os outros sete pecados capitais. Ban, Dianne, Goulter, Merlin e King, eles estão enfrentando aquela criatura Indora. Ban com o poder do seu tesouro sagrado conseguiu dizimar todas aquelas larvas da criatura Indora. E mesmo assim aquele monstro irrigante ainda estava ali. A Dianne se mostrou muito poderosa conseguindo atacar aquele monstro. Mesmo assim aquela criatura Indora é um Indora da Dádiva, é um Indora Shon. Que eu já expliquei em vários outros vídeos passados pra vocês, essa Indora tem um poder muito maior do que qualquer um dos mandamentos. Sendo assim os sete pecados capitais unidos vão ter um grande trabalho pra lutar contra ele. Então eu creio que no próximo capítulo, durante essa batalha confusa, o Ban mesmo com seu tesouro sagrado, assim como Dianne, King, Goulter e Merlin, todos vão ter um grande trabalho, mesmo assim não vão ser capazes de vencer a criatura Indora. E então quando tudo estiver perdido, quando o fim parecer ter chegado, é aí que o Lord Escanor vai aparecer. Eu creio que ele vai chegar usando o poder do sol, o verdadeiro poder da graça Taioh agora. Afinal ele presenciou o Mael usando seu poder, um poder que queima internamente e externamente, então ele vai conseguir fazer igual. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os novos poderes que o Escanor vai possuir, agora que tem o poder da graça em suas mãos. Afinal como eu disse por ter presenciado o Mael utilizando esse poder, ele agora sabe que a graça queima interna e externamente. Como a gente viu, o Mael conseguiu se defender do hominosebula dos Eldras, queimando internamente o poder da graça. E depois disso queimar e destruir a espada do vilão, queimando ela externamente. Esse é o verdadeiro poder da graça Taioh, esse é o verdadeiro poder do Sunshine, e a gente já viu que o Escanor tá usando ela de uma maneira diferente, melhor do que antes nesse último capítulo, quando cumprimentou o Mael e recebeu o poder de volta. A mão do leão ficou gigante, ele estava quase no nível The One e estava bem longe do meio dia ainda. O Escanor cresceu demais e ficou incrivelmente poderoso e gigante naquele momento, e isso dá pra ver que ele tá usando um pouco melhor o poder da graça Taioh. Além disso, o poder do Escanor usando o poder da graça Sunshine ao máximo pode elevar muito mais do que a gente tá acostumado. As suas habilidades, como por exemplo, o Cruel Sun e o Pride Flare, podem estar muito mais poderosas do que antes. Isso por estarem queimando internamente e externamente ao mesmo tempo, como eu disse, ele agora será capaz de fazer isso também. Pra quem não se lembra das técnicas do Escanor, eu vou explicar cada um delas pra vocês, e também teorizar novas técnicas que ele pode vir a possuir agora. Com o Sol Cruel, o Cruel Sun, ele consegue criar um mini Sol em suas mãos e explodir tudo que tá perto dele. Literalmente, até mesmo as armaduras que estão próximas a eles nesse momento começam a derreter aos poucos. Já o Pride Flare é uma variação do Sol Cruel, é arrogância explosiva. Com isso, o Escanor faz o seu Sol Cruel lançado anteriormente queimar muito mais em um calor tão intenso, que a gente já viu ele sendo capaz de vaporizar um lago inteiro em um instante. E não é só isso, o Escanor ainda pode convocar a magia Crazy Prominence, que faz com que ele consiga criar uma grande quantidade de Sols do seu corpo, várias miniaturas de Sol saindo de lá como se fossem vários Cruel Sun. E então ele consegue lançar aquilo no adversário e explodir tudo ao mesmo tempo. E por agora ter observado o Mael lutando, ele ainda pode ter adquirido também as habilidades desse arcanjo, pode ter copiado, entre aspas, as suas magias. O Mael consegue utilizar uma magia chamada Great Ash Sun, ou Sol Maior. Com ele, o Mael cria um Cruel Sun, pequeno Solzinho, em sua mão, assim como o Escanor faz, e consegue lançar ele nos adversários. Acontece que o Sol Maior é capaz de se expandir conforme o Mael desejar. Ele pode virar um Sol enorme, causando uma explosão imensa facilmente. Ele ainda tem outra técnica chamada Heliosphere, que significa o Punho Forte do Sol, algo que vai muito além da Lâmina Sagrada Scano. Com ela, o Mael é capaz de concentrar todo o poder do Sol dentro do seu corpo e em seu punho. E assim ele consegue dar um soco incrível que cria um grande poder, uma grande explosão vinda da Força do Sol. Esse é literalmente um soco de fogo que só pode ser dado pelo usuário da Graça Tayo. Nesse momento, o Scano deve usar um golpe conjunto com os outros 5 pecados capitais para dessa vez exterminar a criatura Indora. E assim a missão de verdade é começar, irem juntos até o Lago de Salzburg. Ali encontrarão a Princesa Elizabeth e Meliodas enfrentando o Rei dos Demônios, que estava tentando possuir o seu poder de verdade. Eu acredito que esse monstro vá conseguir sim. Eu acredito que ele vá conseguir sim tempo suficiente para se reestabelecer naquele lago. E assim será o inimigo mais poderoso que os 7 pecados juntos já enfrentaram. Agora eu posso chamar de 8 pecados, afinal a gente viu. A minha teoria estava certa, Elizabeth é incrivelmente poderosa. Então, guiados pelo Lord Scano, os outros 6 pecados capitais vão chegar juntos para enfrentar o Rei. Vale lembrar que diferente do Mael, ele vai estar lutando com tudo ao lado dos 7 pecados capitais. Eles sabem como trabalhar em equipe. E agora eu ainda teorizo que quem vai estar no controle do Scanor de dia vai ser o Scanor da noite. Eles agora vão se tornar propriamente dito um só. E então o Grande Leão vai passar por cima do seu orgulho e vai depender dos outros pecados capitais para assim aumentar o seu poder nesse combate. Eles vão lutar como uma equipe de verdade. O Scanor não vai deixar eles para trás enquanto mostra o seu incrível poder. Já lembrando que algum tempo atrás, o Rei dos Demônios e o Mael se enfrentaram no mangá de Nanatsu no Taizai. O Arcanjo não conseguiu nem arranhar ele. Tá certo que naquele momento o Rei dos Demônios estava um pouco mais poderoso por estar no corpo de Meliodas. Mas se a gente levar em consideração que ele já recuperou a sua força, então o poder da graça propriamente dito não é o suficiente para vencer esse demônio. E Scanor então vai ter um grande problema nesse momento mesmo. E provavelmente eu acredito que uma batalha épica vá acontecer, mas que Scanor acabará se sacrificando ao meio dia. Ele provavelmente vai usar o poder do Dewan para enfrentar o Rei e assim, ele acabaria sofrendo um ferimento mortal. Scanor provavelmente já saberia que isso poderia acontecer e aceitaria sua morte nesse momento. Mas seria então que um milagre incrível pode acontecer. Alguém pode surgir para salvar o leão, como por exemplo a própria Rosa. E eu estou falando isso pois não é a primeira vez que ela salvaria o Scanor na obra, ela já salvou ele no passado. Foi ela que o guiou para o seu destino de encontrar os sete pecados capitais quando seu reino o caçou. Não só isso também como ela acabou de ser citada no mangá de Nanatsu no Taizai, como uma pergunta e resposta do autor. E a gente sabe, sempre que o Nakaba cita um personagem, ele tem uma certa importância nos capítulos que vem a seguir. Isso aconteceu com a Elizabeth, por exemplo. Perguntaram qual era o nível de poder da deusa e ele respondeu que era tão forte ou talvez mais poderoso que os próprios quatro arcandes. E logo depois disso, no capítulo seguinte, a Elizabeth já enfrentou o Rei dos Demônios mostrando seu verdadeiro poder. Então se ele citou a Rosa, existe uma grande chance dela vir a aparecer. E aí uma teoria muito antiga pode voltar ao ar agora. Quando Hildoshal revelou ao Escanor de onde vinham seus poderes, que era uma graça pertencente ao seu irmão Mael, todo mundo começou a achar que a Rosa era um receptáculo para a Divindade Suprema que havia desaparecido. E sempre que a grande divindade é citada, é dito que ela desapareceu. Não se sabe onde ela está. E isso veio graças à magia que selou todos os demônios, então talvez a Divindade Suprema perdeu seus poderes. Ela pode ter entrado em um receptáculo a Rosa e assim guiado o Escanor que recebeu o poder de Mael. Não só isso. Ela pode ter usado dos mesmos meios do Rei dos Demônios para reestabelecer a sua força original. Como a gente sabe, os quatro arcandes e vários outros membros do clã das deuses escaparam e conseguiram um novo receptáculo. A Divindade Suprema pode ter feito algo assim e ela pode ter passado todo esse tempo, todo esse crescimento do Escanor, todos esses anos, desde que ele foi salvo reestabelecendo seu poder no Lago de Salzburg. Afinal, a gente sabe que esse é o lago mais mágico de toda a Britânia. E se o rei foi lá para reestabelecer os seus poderes, a Divindade pode ter feito a mesma coisa. Provavelmente algo assim ainda vai acontecer e a gente ainda não pode esquecer do Rei Arthur. Sim, a Excalibur e o Rei dos Reis podem despertar a qualquer momento, a gente não sabe como. Mas já foi dito que ele vai voltar em um instante aí no meio dessa luta e ele vai aparecer. E pode ser agora, já que o título do capítulo vai remeter a uma batalha confusa. E todo mundo literalmente vai ficar bem confuso se o Arthur aparecer ali do nada, não é verdade? Comenta aí o que vocês acham de tudo isso, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham curtido. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que vocês tenham curtido. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!